Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os papados. E bora falar da Di, mãe de dois, a Ana Maria Estraga. Gente, a Di gravou um vídeo só porque é irmã dela, mentirosinha de jardim porque era modelo. Agora é a mentirosa, né gente, que somente que nem sente modelo. Por quê, DD? Porque um dia o G Master falou que a Di era cozinheira da família e hoje a Aninha era modelo. Agora de modelo não tem nada, não é mesmo, Brasil? Então é a mentirosinha mesmo. Pois é, gente. Então, a Aninha estava com vontade de comer um creme de galinha e a Di aproveitou a oportunidade para gravar no seu canal. Que a gente tinha foi creme de galinha com arroz. Uhum, grande receita, gente. E a Di fazendo aquela gororoba de sempre, rapaz. Mas o povo não perdoa, não. Antes de ler alguns comentários aqui, ela mostrou fazendo aquela apetitosa comida. Aquele creme de galinha com creme de leite que não era creme de leite. Pois a Aninha diz que não pode comer nada com lactose ainda por causa da alergia do Lucas. E a Aninha deu um creme lá, gente. Parece que é de amêndoas, né? Mas é de... Não, era creme culinário. Mas é de... Cismar vai falar que era creme de leite. Mas quando não tem leite, meu amor? Não é creme de leite. Pode ser creme de outras coisas. Creme culinário, creme de amêndoa, creme de soja. E aí vai, né, gente? Mas existe o creme de leite zero lactose também. Que não era o caso do que a Aninha comprou carérrimo, como ela já disse, né, gente? Pois é. Então a Di fez a receita, mostrou o Nielzinho chegando de moto. Parece que tava amarrado, coitado. Diz a Di que tava trabalhando. Aí o homem chegou cheio de fome. Se tava trabalhando até vai, né, gente? Que realmente trabalho da fome. Mas a Di falou, tá falado, né? Nielzinho chegou na moto, cadeira cheia de fome. E traçando o bolo que tinha lá, rapaz, com copões de suco. Nielzinho não perde tempo. Acho que era suco aquilo ali, gente. Pois é. A Di fazendo aquela receita toda empolgada e deliciosa, né? Que dá água na boca, só que não. Pois é, gente. E o povo não perdoa, viu? O povo não perdoa. Bora aos comentários? Uma pessoa comentou. Ana Maria Braga tá diferente, né? Cinco litros de água pra três pedacinhos de frango. Culinária estilo índia. Gostei muito. Boa pra perder o bucho e as gorduras do pescoço. Eita, Lele. Mas parece mesmo aquela culinária indiana que eu antes li. Você chega... Dá água na boca aquela comida de rua, sabe? Passada engomada. E bora outro comentário. Um inscrito comentou o seguinte. Mulher, que gororoba é essa? E outra responde. Põe gororoba nisso, misericórdia. E outra. Essa comida dá pra perder uns 18 quilos no banheiro. Deve dar um reveteio e um suador que não é brincadeira. Fazer o quê, né? Cultura do mundo paralelo. Pois é, gente. Porque lá em jardim, tudo é diferente. Tudo é diferente. Tem até a planta chamada baibarteinanin. É, baibarteinanin. Passada. E engomada. A Aninha ficou tão agradecida pela janta. Que nem no vídeo da irmã apareceu, gente. Pelo menos agradecendo. Não é mesmo, Brasil? Eita, família unida. Essa família é muito unida. Pã, 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 pã. E também motorizada. Pois é, gente. Passada. E engomada. Então, esse foi o vídeo da Dima de dois. Aproveitou. Tinha uma vontade da irmã pra, claro, né? Não poderia deixar de gravar pra ter o que jogar no canal, né? Gente, passada, Brasil. Passada. Então, é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo, não vá. Continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.